Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada nesse vídeo, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu já estou aqui no YouTube porque daqui exatamente 35 segundos, como dá pra ver na tela, vai começar o trailer ainda de anúncio do lançamento do pacote da Marvel. A loja vai ser atualizada daqui 15 minutos, quando eu postar o vídeo, já vai ter sido lançado na loja. No caso, o pacote da Marvel, que já foi vazado, já mostrei ele diversas vezes aqui no canal. Então, agora, daqui 15 segundos, vai começar o trailer que eu vou reagir aqui junto com vocês, em primeira mão. Já vou até colocar aqui meus fones de ouvido. Vamos ver, então, se esse trailer vai ser legal. Vou desmutar, porque estava mutado, mas beleza. Vamos ver, então. 4, 3, 2 e vamos lá. Tempestade, mística. Tá, eu vou evitar falar, porque a galera reclama, né? Mano! Ah, foi muito curto, mas foi muito massa. Eu fiquei hoje aqui esperando esse trailer ser liberado, mas eu achei muito tri, tá ligado? Apesar de ter sido extremamente curto, durou o quê? 10 segundos? Acho que nem isso. Foi o trailer mais curto até hoje do jogo. Foi muito legal, né? Mostrou Pantera Negra, o que a gente já imaginava, né? Por conta da dança, né? Do gesto que foi liberado hoje. Então, tá aí, né? O mini trailer. Não dá nem pra dizer que é um trailer, porque durou 10 segundos, né? Um super mini trailer em homenagem ao Pantera Negra. E claro, né? Quando esse vídeo for postado, já confere a loja de itens, porque o pacote da Marvel contendo a skin do Pantera Negra, a skin da Capitã Marvel e também do, se não me engano, é o treinador, né? Já vai ter sido lançado, ok? E aproveitando aqui o assunto do pacote da Marvel, hoje a Epic Games liberou no jogo um novo conjunto de desafios pra todo mundo aí resolver e conseguir na conta mais experiência e também um gesto completamente gratuito em homenagem ao Pantera Negra, o gesto chamado Saudação de Wakanda. E lá no site deles, eles comentam mais detalhes sobre isso. Olhem só o que eles escreveram aqui. Wakanda para sempre. Obtenham o gesto Saudação de Wakanda de graça. A partir do dia 21 de dezembro, né? Hoje, celebra o legado do rei de Wakanda com o gesto Saudação de Wakanda. Disponível de graça para todos os jogadores que concluírem os inétitos desafios Wakanda para sempre. Entre 31 de dezembro, 21 na verdade, né? Começou hoje, até o dia 12 de janeiro, às 9 horas da noite. Então você tem até o dia 12, né? Para resolver os desafios que foram liberados hoje, como dá pra ver na tela. Desafios extremamente simples. Um deles, para você jogar 10 partidas, você consegue 10 mil de experiência. O outro, para você durar mais do que 500 oponentes, que você vai meio que fazer junto, né? Com o primeiro desafio, você consegue 20 mil de experiência. E outro desafio, para você jogar 5 partidas do modo duplas ou do modo esquadrão, você consegue 20 mil de experiência também. E resolvendo todos os 3 desafios, além de conseguir no total 50 mil de XP, você também consegue, então, o gesto Wakanda completamente de graça na sua conta, ok? E olhem só o que lhe dizem logo em seguida. Desbloqueie o gesto para participar da série Fotografia dessa semana, que terá como foco capturas de tela da comunidade, usando o gesto que se tornou popular no filme Pantera Negra. Usando seus heróis preferidos dos universos Marvel e Fortnite, publique um tweet usando a hashtag Fotography para enviar suas fotos. Então tá aí, né? O tema dessa semana do concurso de Fotografia. Pra quem não tá ligado, eu já falei sobre isso no canal, que é basicamente um concurso de fotos, de prints, né? Pra quem gosta de mexer no modo replay, uma parada bem legal. E a foto que for escolhida pela Epic Games vai aparecer numa publicação que eles vão postar aí nas redes sociais do Fortnite. Então o tema dessa semana é justamente o gesto que foi liberado hoje aí do Pantera Negra. Então tá aí algumas paradas bem interessantes com relação à Marvel. Vale sempre lembrar vocês que a temporada exclusiva da Marvel foi de fato a temporada passada, mas essa parceria ainda não terminou e acho bem difícil terminar em breve, tá? Já foi anunciado pela própria Epic Games que outros personagens da Marvel vão ser lançados no futuro. Hoje foi lançado então, né? A Capitã Marvel, Pantera Negra e também o Treinador. Então se tem outro herói, né? O personagem no geral da Marvel que você gosta bastante, fique ligado, ele pode ser lançado no futuro do Fortnite também. A temporada passada foi exclusiva da Marvel, mas outros personagens ainda vão ser lançados no futuro do jogo. E, mano, olhem só. Ainda falando aqui sobre o assunto de itens, Outra parada que eu acho legal comentar com vocês é sobre os itens que foram atualizados nos arquivos do jogo na última atualização massiva que vão voltar na loja muito em breve. Olhem só, como dá pra ver na tela, essas são todas as skins que foram modificadas aí nos arquivos. Claro que muitas delas ainda não foram lançadas, skins novas, né? Que vão aparecer na loja ao longo dos próximos dias e outras já apareceram aí nos dias passados, tá? Vale lembrar que essa imagem aqui foi encontrada nos arquivos na quarta-feira da semana passada quando teve, né, atualização massiva, algumas skins já de fato apareceram na loja nos últimos dias, mas outras skins não. Por exemplo, uma coisa que eu sei que o pessoal gosta bastante é das skins de futebol, tá ligado? E como dá pra ver na tela, todas as oito skins de jogadores de futebol, né, foram atualizadas na última atualização, ou seja, elas vão aparecer na loja muito em breve mesmo. Então, se você tá afim de comprar alguma dessas skins na conta, já prepara os seus e-bugs, ok? E, manos, um vazamento interessante é que, de acordo com o Lycra Vest Blast, ele encontrou nos arquivos do jogo alguns arquivos relacionados com um novo veículo que está sendo desenvolvido pela Epic Games e pode, né, quem sabe, ser lançado no futuro. Olhem só o que ele escreveu nesse tweet aqui. A Epic Games está trabalhando em um carro com uma torreta montada. Alguns valores, né, que ele encontrou, então, nos arquivos relacionados com esse possível novo veículo. E, no final, ele escreveu que isso pode ou não ter algo relacionado com os mods aí do modo criativo. Vale lembrar, né, eu já comentei sobre isso no canal, que, muito em breve, né, vai ser lançado mods aí dentro do modo criativo do Fortnite, né, quem sabe, esse veículo, esse carro que vai ter a torreta montada vai ser exclusivo desses mods, mas, por enquanto, nada confirmado. Esse vazamento revela pra gente que, sim, de fato, a Epic Games está trabalhando em um veículo, né, quem sabe, uma camionete, assim como essa aí que eu estou mostrando na tela, com uma torreta montada em cima. Essa não é a imagem oficial do veículo, né, é apenas uma demonstração, mas, quem sabe, o veículo pode ter uma aparência bem parecida. E, mano, sendo bem sincero com vocês, acho que seria uma parada bem interessante, de fato, né, ter veículos com armas, digamos que estáveis ali, né, pra gente controlar e tudo mais, sem precisar gastar munição das nossas armas, tá ligado? Por exemplo, o barco, ele tem, né, a sua arma, que é o míssil, que não é muito boa, né, mas é uma arma do veículo, só que os carros não têm armas. Então, quem sabe, a Epic Games vai colocar no mapa, no futuro, né, alguns carros com torretas montadas em cima deles, uma parada que pode acontecer no jogo, né, ou não, quem sabe, no futuro, a Epic Games acaba desistindo dessa ideia. Mesmo assim, está aí um vazamento interessante que eu queria falar aqui no vídeo também, então deixe embaixo nos comentários a sua opinião a respeito desse possível novo veículo a ser lançado no futuro. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você achou do pacote da Marvel, que foi lançado agora há pouco aí na loja, teve o trailer aí do lançamento do pacote, né, que eu mostrei no começo do vídeo para vocês, um trailer realmente bem legal, e a Epic Games também, né, colocou um novo conjunto de desafios em homenagem, claro, ao famoso aí Pantera Negra. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais assuntos, novidades e interessantes do Fortnite. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!